A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 18 versículos 1 a 8 naqueles dias Paulo deixou Atenas e foi para Corinto aí encontrou um judeu chamado Áquila natural do ponto que acabava de chegar da Itália e sua esposa Priscila pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma Paulo entrou em contato com eles como tinham a mesma profissão eram fabricantes de tendas Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos todos os sábados Paulo discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia Paulo dedicou-se inteiramente a palavra testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias mas por causa da resistência e blasfêmias deles Paulo sacudiu as versos e disse vós sois responsáveis pelo que acontecer eu não tenho culpa de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos então saindo dali Paulo foi para a casa de um pagão um certo Tício justo adorador do Deus único que morava ao lado da sinagoga Crispo o chefe da sinagoga acreditou no Senhor com toda a sua família e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo caríssimo irmão, caríssima irmã apóstolo São Paulo percorre cidades situações diferentes encontra obstáculos fechamento do coração mas é importante notar que em cada lugar ele encontra pessoas que acolhem e acreditam no Senhor ressuscitado até hoje acontece assim eu não sei a quem chega essa palavra que dirijo a tantas pessoas por este Brasil, pelo mundo afora com este programa Palavra de Vida Eterna pode acontecer que alguma pessoa hoje pela primeira vez escute aquilo que eu estou dizendo e que o Espírito Santo só ele vai saber provavelmente nunca saberei veremos isso junto de Deus mas nosso Senhor pode utilizar a minha presença a minha palavra para tocar no coração de alguma pessoa mas não é um privilégio meu Paulo fez do jeito que sabia eu faço do jeito que sei aproveito os meios que tenho à minha disposição mas e você? como age para espalhar a boa nova do Evangelho? nunca se negue a fazer a sua parte palavra exemplo histórias contadas gestos saiba que Deus é capaz de aproveitar as coisas mais simples da sua vida para que o Evangelho seja anunciado é palavra de vida eterna ausgearei nada você te